Eu lembro que não foi que eu andei sem ter. Oi, oi. Vai fazer meio de... Ah, que não quiser, vem de andar. Passa. Ó. Ô, que te deixa eu andar. Vou prestar ali, no lado de fora. Deixa eu andar. Não vou andar aqui no cama, que não presta não, sim, né? Deixa eu andar, que te. Venha, vem andar. Que bom? Leleco, leleco, leleco. Tá mandando as pernas de pau, leleco, leleco. Não, não, não. Eu tô comendo. Eu tô comendo fechada, comendo fechada, comendo fechada arrochada. Que ru! Olha, eu tô comendo fechada, ó. Olha o lulaíno. Eu tô comendo fechada, não tô comendo fechada. Oi. Oi, 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 oi. Vem você. Vamos ver se você anda. Não. Olha aqui. Vamos chutar a saia pra poder andar. Com essa, não presta. Tô aprendendo. Tô treinando. Tá bom, tá bom. Pernas de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. A Cristina tem as pernas de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Olê, olê, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. É, tá na estrada, andando com as pernas de pau. Tá bom, não presta, não, aqui. Essa saia não estica, não, ó. Tem que pegar o tal quase com essa saia. Não presta, não, pra dar com essa saia. Tá bom, tchau, 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 tchau.